Olá, bom dia. Bem-vinda, bem-vindo. Agora são 4 da manhã do dia 21 de agosto. O Hora 1 começa hoje, gente, a cobertura das eleições presidenciais. Agora você confere os nossos outros destaques de hoje. Gente, está cada vez mais frequente, né, nós começarmos o Hora 1 falando da situação caótica em que vive a população no Rio de Janeiro. Infelizmente, hoje não vai ser diferente, tá? A Justiça determinou que a Polícia Militar reforça a segurança no garimpo clandestino no terreno de uma antiga fábrica de baterias em Sorocaba, São Paulo. Agora são 4 horas 11 minutos da manhã. Chegou agora, bom dia, bem na hora do primeiro papo da Previsão do Tempo. Oi, Jaqueline, conta mais três. Até já, já aqui. Gente, dois policiais militares de São Paulo foram presos ontem, acusados de agressão. Estamos de volta, agora são 4 horas 33 minutos da manhã. Ótimo dia pra você que está chegando agora, pra você que já trabalhou bastante e chegou também. A gente preparou um resumo das nossas principais notícias de hoje. Moradores de Pacaraima, em Roraima, se uniram, gente, na noite desta segunda-feira, num ato contra a violência, depois dos conflitos com os imigrantes venezuelanos que marcaram de uma maneira muito pesada o fim de semana. Nas notícias internacionais, agora a gente falou da Venezuela, né, e a gente destaca outro país com dificuldades financeiras. Depois de quase, né, arrastar o euro e a União Europeia para o buraco, a Grécia volta a andar, gente, com as próprias pernas. Estamos de volta, bom dia! Faltam alguns segundinhos pras 5 da manhã, é isso? Desde segunda-feira passada, estamos entrando às 4 da manhã no ar. Temos mais tempo pra ficar juntos, mais tempo pra te informar. Então, falando em informação pra todos vocês que chegaram agora, a gente oferece um resumo das nossas principais notícias de hoje. Um dos suspeitos que participaram de um assalto a um sítio em Juruaia, Minas Gerais, se entregou à polícia nessa segunda-feira. Além dele, outros 5 criminosos já tinham sido detidos. E o que chama a atenção, o que chama mais atenção nesse caso, gente, é o seguinte, escutem. Os bandidos resolveram filmar toda a ação, mas não contavam que no momento da fuga, deixariam pra trás os celulares com as imagens e com outras informações. Agora as notícias da sua região e depois o Bom Dia Brasil. A gente volta... Amanhã às 4 horas da manhã, hein? Tchau, até amanhã! Beijo, turma! Tchau, tchau! Tchau, tchau!